Bom, hoje são 5 de agosto, vamos ver mais um videozinho aqui do canal César Ramos da Extravox. O Estado sou eu. Isso é uma tradução francesa, que antigamente, no tempo do rei Luís XIV, ele era o soberano absoluto, ele era a lei, ele era quem decidia o destino de vida ou de morte, de tudo no Estado, era o Deus, era a pessoa absolutamente absolutista, era um déspota. Então, o que nós estamos vendo? O que eu quero dizer com essa fotografia que está aí na capa do vídeo? Essa simbologia das pessoas, todo mundo de joelho, de quatro pés, incensando, louvando, uma pessoa que não cumpre a Constituição, que não cumpre as leis, uma pessoa não, perdão, um grupo de pessoas, um grupo de pessoas liderado por um descondenado, por um ministro truculento da Justiça e por aí vai. Então, nós sabemos que o sentimento de muitos brasileiros é de que o nosso futuro do Brasil está comprometido e as coisas estão indo pelo pior caminho possível e não há nenhuma luz no fim do túnel. Preste atenção, pessoal, não há uma luz no fim do túnel. As pessoas estão preocupadas em pagar o boleto e não perder o emprego, correr para lá, correr para cá, mas nós estamos sendo sufocados. Afinal, as notícias atuais não são nada animadoras. A gente liga um rádio, a TV ou a internet e a gente só vê notícias ruins. Mas virar as costas para a política que só agrava a ditadura que o Brasil se encontra hoje não é a solução. É a pior das saídas. Não podemos abandonar a batalha para entregar aos nossos filhos e aos nossos netos um inferno, um futuro que está se instalando, um futuro que está vindo muito ruim para nós. Então, portanto, a pior postura nesse momento, como é que nós estamos enfrentando a omissão? Não fazer nada é a pior escolha que pode haver. Por isso, nós temos que nos unir, os direitistas, os conservadores, sei lá o que for, as pessoas de bem, os pais de família, as mães de família, os católicos, pois a liberdade de expressão, que é uma condição essencial para o exercício da democracia e da liberdade, e o exercício da política, principalmente, está indo embora. Está comprometendo o futuro da nossa nação e de nós como sociedade ocidental. Então, não podemos aceitar com normalidade que alguém controle os destinos do país, que diga o que eu posso comer, o que eu posso fazer, como é que eu devo educar meus filhos, o filme que eu posso ver, se eu posso ter um passaporte ou não. Isso é um absurdo. Não posso falar, não posso reclamar de nada. Que democracia é essa? Então, venham vocês todos para o nosso grupo aqui, se inscrevam nesse canal aqui, é um canal pequenininho, mas o que importa aqui nem é tanto conteúdo, mas as indicações e as pessoas que me ajudam, e os livros que eu disponibilizo aqui, está na internet de graça, os filmes que as pessoas precisam ver para poder despertar. Então, pessoal, nós vamos ter que unir esforços, vamos ter que trabalhar junto, estudar as nossas ideias, para que o nosso destino e as nossas bocas não sejam caladas, as nossas vozes. Nesse momento, o que mais nós precisamos é reagir. Não fazer nada é entregar o inimigo à pátria, é ser condenado sem crime, é ser censurado, é ser tratado como gado. E não fazer nada é a pior escolha que a gente tem. Então, vejam a quantidade de jornalistas, de youtubers, de cidadãos patriotas, de empresários, que estão sofrendo perseguições, sendo desmonetizados, tendo suas contas bloqueadas, seu passaporte apreendido. Vejam o número crescente de exilados que nós estamos tendo aí, pois eles sabem que se ficarem no Brasil, eles não vão ter futuro, eles não são mais cidadão, eles não podem fazer mais nada, não podem falar, não podem ter conta em banco, não podem sair do país. O que adianta? Tem que fugir mesmo, porque nós não temos justiça, não temos leis. Se a pessoa é presa, ela não tem direito de se defender. Ela só tem uma instância e não tem como recorrer. O processo legal não existe. Então, o que é isso aí? Então, por isso que muita gente deixou o Brasil, foi embora, se auto-exilou. Mas nem a mídia, nem o mistério público, ninguém faz nada por essas pessoas, ninguém luta por eles, nem a OAB. As pessoas simplesmente não têm direito de defesa. E o que eles têm que fazer? Se não temos justiça e seremos exterminados, conforme prega aquele ladrão e sua trumpe, que o pessoal conservador tem que ser exterminado, onde é que se viu uma coisa dessa? Um analfabeto ignorante, um analfabeto comunista fazer isso com a gente? Então, a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, a prisão do Roberto Jefferson, a prisão de vários jornalistas, como foi o caso do Oswaldo Sáquio, do Elton Macedo e agora do Alan Frutuoso, isso aí é um sinal péssimo, é perseguição de todas aquelas pessoas que estão fora do país. Jornalistas, eu já contabilizei mais de dez, incluindo o Alan de Santos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, o Max Pitangui, que está no Paraguai, a Maria da Graça, a Karina Belomé, o Guilherme Fiusa, que está aí, mas não pode falar, o Bernardo Kirster, que está com o material dele aprendido e derrubaram o canal dele esses dias. Então, agora, um dos maiores formadores de opinião, do país, que é o Bruno Ayub, que é o chamado de monarque, ele teve suas redes bloqueadas, ele teve um confisco de 300 mil reais em multa, por ter continuado trabalhando no YouTube. Ele estava proibido de trabalhar, não podia publicar nada, ele criou outro canal e continuou. Ele não cometeu crime nenhum. Qual é o crime dele? Então, onde é que nós vamos parar, meu pessoal? Onde é que nós vamos parar? Qual o crime? Criticar as urnas? Pô, pelo amor de Deus, se numa democracia eu não posso criticar o pleito, então não é democracia, é ditadura. Mas onde está escrito na Constituição nossa, na Constituição Federal, que nós não podemos criticar, que nós não podemos duvidar, questionar? Onde é que está escrito isso? Veja o que fizeram com o ex-presidente Bolsonaro. Ele simplesmente teve os direitos políticos cassados, porque ele teria criticado as urnas e tal, mas foi ele mesmo, como deputado, que fez um APL criando voz auditável, que depois o STF derrubou, para ajudar os comunistas a derrubar o voto impresso. Não, não pode, tem que ser o fato da urna. É o algoritmo da urna que manda. Mas isso é o cúmulo, minha gente. Então, meus amigos, para completar, para terminar, olha só, a CPMI do dia 8, realizada ontem, aprovaram a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos de cinco generais do exército. Cinco generais. Três da ativa, que foi o general Dutra, o general Feitoso e o general Rosti, e dois generais de divisão da reserva, o G. Dias e o general Penteado. E mais seis coronéis, que agora estão na reserva, que foram ex-integrantes do GSI. Mas isso é apenas o começo do ataque direto e premeditado aos militares do Brasil. Eles não se deram conta disso. Então, isso é um aviso do Lula. Olha, baixa a bola, eu vou botar vocês tudo na cadeia. Vou demitir, vou mandar fuzilar. Ele manda mesmo e todo mundo cumpre. Ele tem uma guarda pretoriana para isso. E muitos deles, ingenuinamente, muitos desses generais, eles acreditavam que se conseguissem fazer acordo, se conseguissem fazer acordo com os comunistas, a fim de serem poupados, eles ganhariam, seriam promovidos, seriam vantagens, cargos. Mas a realidade se mostrou bem diferente. A realidade é brutal. Eles apanham agora dos dois lados. Eles apanham dos conservadores da direita e eles apanham da esquerda. E não vão ser poupados. E, paradoxalmente, eles demonstram que estão completamente despreparados para esse tipo de guerra. Eu não sei o que a academia, lá do exército, está ensinando para esse pessoal. Faz 20 ou 30 anos que as pessoas não entendem mais nada de guerra híbrida, não entendem mais nada de guerra assimétrica. Vejam a perseguição do monarque e dezenas de outros jornalistas. Isso explica muito bem a tirania, a ditadura que nós estamos vivendo. Ninguém tem mais direito a nada. O povo está com medo e aquado. Então, meus amigos, o apelo está feito. Façam um apelo a todos. Espero um feedback de vocês, um retorno, uma mensagem, um curta, ou compartilhe, para que esse canal cresça e a gente possa... Porque tudo que eu faço aqui, eu mando para fora. Eu mando para as pessoas. Eu sou em... Mando lá para... Não vou dizer para onde, mas tem que mandar. Eu acho que nós estamos sufocados aqui. E, portanto, pessoal, eu indico também literatura aqui. É um canal cultural. Indico para vocês esse livro aqui, por exemplo. O livro negro do comunismo. Esse livro tem vários autores. Começa com o Stefani e tem vários autores. É um livro que ele foi publicado no Brasil agora, recentemente, em 2000... Acho que em 2016. Ele foi escrito no final do século XX, quando houve a queda do muro de Berlim. Eles reuniram documentação, fotografia, provas, reportagens, filmes e fizeram esse livro aqui. Demonstrando que durante 100 anos, crime, terror, repressão, banimento de pessoas, perseguições, pobreza, morte, no mundo inteiro o comunismo causou. E aqui no Brasil está 100 anos o comunismo aqui se infiltrando agora com o grampicismo em todas as instituições da burocracia estatal e ninguém percebe. E os generais estão aí, batendo continência para bandido. Então, pessoal, esse é um livro que eu indico para vocês. Está até de graça na internet, só que é um livro muito grande. Ele tem mais de mil páginas. Então, para baixar, fica difícil. É melhor até comprar na livraria esse livro. Ler um capítulo por dia, vocês vão ficar sabendo tudo o que acontece no mundo. Outro livro que eu indico é esse aqui, O Arquipelo, de Alexandre Solzeninstein. É um livro que conta a história da Revolução Russa, os banimentos, as prisões, os campos de concentrações, onde milhares de pessoas foram extirpadas, como diz o bandido, e ficou por isso mesmo e ninguém aqui no Ocidente tem conhecimento disso. Esse livro é maravilhoso, está de graça na biblioteca do Exército. Entre no site lá, em PDF, e baixe o livro. Vejam isso aqui. Tem filme também. E também tem... Eu vou deixar para vocês aqui no link, o link abaixo aqui, do filme O Massacre do Cátia. Esse filme eu indico para todos os militares. E eu traduzo esse filme, eu faço um paralelo com o massacre das Forças Armadas Brasileiras no Comunopetismo. Daqui a três ou quatro anos, me cobrem, se não vai ser a mesma coisa que vai acontecer com os generais melancias que ficam fazendo associação, fazendo negociação com os comunistas que tomaram conta do país. Pelo amor de Deus, pessoal, você que é militar, você que é cabo, sargento, você que é general, você que é coronel, tenente coronel, não interessa. Se atualize. É muito bom saber o que está acontecendo, é muito bom saber que fim estão dando no nosso país e o que nós vamos deixar para as novas gerações. Muito obrigado.